Olá, eu sou Rafael Vicoli, educador de canto coral e educador preparador vocal e musical do Projeto Espetáculo da Fábrica de Cultura de Vila Curuçá. Neste mês, nós continuaremos o nosso estudo de leitura de partitura, que é aquela parte de alfabetização musical. Ainda lendo a partitura sem ritmos, a gente vai começar a treinar a clave de fá. Lembrando que os outros vídeos, eles são muito importantes, pois ele traz aquele exercício de leitura relativa, onde nós treinamos os intervalos de segunda, sétima, terça, sexta, quartas e quintas, aonde de um lado do ciclo eu tenho segundas, do outro eu tenho sétimas, de um lado eu tenho terças, do outro lado eu tenho sextas, de um lado eu tenho quintas, do outro lado eu tenho quartas. Então, a clave de fá, a gente, ela é usada para mostrar as sonoridades graves, então, contrabaixo, violoncelo, aliás, violoncelo, ele é um instrumento que toca nas três claves, clave de fá, clave de dó e clave de sol, depende de como ele está escrito. Então, a clave de fá, ela é usada para instrumentos e vozes graves. Então, nós temos aqui algumas notas da partitura da clave de fá. Então, a clave de fá na quarta linha, ela tem esses dois pontinhos, e a linha que encontra-se entre esses dois pontinhos é a nota fá, é a linha fá. Então, toda nota que estiver em cima desses dois pontinhos será a nota fá. Então, nós temos aqui fá, lembrando que aqui eu estou seguindo em graus conjuntos, ou seja, a nota que vem acima é a sequência de fá, ou a nota que vem abaixo é a baixa de fá. Então, fá, sol, lá, fá, mi, ré, dó, si e lá. Aqui eu não tenho as linhas suplementares, nem superiores, nem inferiores, porque nós estamos treinando dentro do âmbito do pentagrama, da pauta musical. E treinar como? Treinar uma nota por pulso, então, um, dois, um, dois, fá, sol, lá, fá, mi, ré, dó, si e lá. Duas notas por pulso, fá, sol, lá, fá, mi, ré, dó, si e lá. Tris por pulso, fá, sol, lá, fá, mi, ré, dó, si e lá. E assim a gente treina essa fluência. Agora nós iremos treinar os intervalos de quartas e quintas. Então, nós temos aqui as partituras para a prática e iremos fazer agora. Então, da mesma forma, vejam o começo do vídeo para pegar a teoria da clave. Treinem aqueles círculos com os intervalos do mês anterior, do mês de abril, sobre alfabetização musical. Todos eles serão importantes. Então, nós iremos ler três vezes cada partitura aqui. E iremos, irei tocar para que vocês tenham a afinação na cabeça. Então, vamos lá. Um, dois, três, e... Do, fá, mi, si, lá, ré, mi, fá, lá, ré, sol, dó, mi, ré, dó, si. E aqui nós já temos misturados os intervalos de quinta também. Então, por exemplo, lá para ré é uma quinta, sol para dó é uma quinta. Então, aqui a gente pode até colocar intervalos de quartas e quintas. Dó, fá é uma quarta, né? Então, a gente já tem mi, si é uma quarta. Então, nós já temos esses intervalos misturados aqui. Então, mais uma vez e depois eu toco para vocês terem afinação na cabeça. Um, dois, três, e... Dó, fá, mi, si, lá, ré, mi, fá, lá, ré, sol, dó, mi, ré, dó, si. Isso. Agora vamos para o exercício de baixo. Então, aqui já é uma partícula um pouco mais mista. Tem outros intervalos, como terças, segundas. Então, vamos lá. Um, dois, três, foi. Lá, dó, mi, sol, ré, fá, dó, mi, si, lá, dó, mi, sol, fá, mi, fá. E se precisar, pause o vídeo, identifique as notas, tá bom? Mais uma. Um, dois, três, e... Lá, dó, mi, sol, ré, fá, dó, mi, si, lá, dó, mi, sol, fá, mi, fá. Pronto. E é isso. Fizemos um mês, uma prática da clave de sol. Esse mês, prática da clave de fá. Em breve, a prática da clave de dó. E treine de todas as formas possíveis. Duas notas por pulso, três notas por pulso. Então, esse último exercício aqui. Duas notas por pulso. Um, dois, três, e... Lá, dó, mi, sol, ré, fá, dó, mi, si, lá, dó, mi, sol, fá, mi, fá. Treine das diversas formas. Tudo bem? Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E aí